Fala e beleza? Aqui Infames Alguém no vídeo de hoje é de Roblox Mais um vídeo pra vocês, vocês pediram muito e muito e muito, 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 muito jogadores mentais E o, e o, pra mim jogar Roblox, não é mais Pessoal, sabe aquele pedido que tá escrito na chácara? Aplais toda porque existe, a Jazz, blá, 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 blá! Forne o Navoro! Forne o Navoro! Apo e o Tornato! Cunho no Ouro! Eu sou muito rápido Eu quero ver que nem Não vai ser de Roblox Não vai ser só de Roblox Vai ser de Minecraft Também De Minecraft Eu não sei Por causa que eu tenho dinheiro Eu não sei como que eu Como que eu comprei Mas vamos lá para o store Eu sou pro nesse Sabe por que eu sou pro? Porque... Porque... Olha isso O Deus Olha o teu esmeralda Estou aqui Aqui Um par de ouro Um par de ouro Cadê o diamante? Amor Estas aqui são Mas espera Olha a minha aqui Eu só quero saber O que que tem? Depois Você vai querer ganhar o quilo dos pais Tá bom? Sim Tá bom? Pergunta pra ele depois Se ele vai querer ganhar o quilo dos pais Eu ganho o trabalho De ouro Pergunta pra ele depois Ele vai querer ganhar o quilo dos pais Eu tô muito vivo Eu tô? Não Quero usar a madura pro Pra três Dois Brrr Nove pontos Saí Porque Sabe Onde que eu vou descer essas portas? Porque Eu sou a madura Brrr Brrr Vou quebrar essa porta Essa porta não serve Essa serve Mas agora que 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 eu vou cruzar Para colocar a vanta Oi Essa também Eita Esse cachorro Esse cachorro do meio do mal Ó Tá Bem Pera 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 Eu quero o Luga aí Fala aí É teu filho Gostava aí Gostava 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 Luga Gostava 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 Deu 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 파 Seja Ganj Gostava Algum Nambora Son around Zul 호 Ritoral La Me As Me take one vu Little Ol surpass Code ode Ju Ferry Vamos a cantar, vai dar que Pior que eu preciso, por favor Já tô rico mesmo Não sei o que fazer Não, 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 deixa mesmo Por que eu vou ser rico aqui neste moneycraft Pior que eu preciso, por favor Doido, louco, louco Misa é o mesmo doido Agora o que ele tá falando, né? Misa é o mesmo doido Para, para Você sabe que você não sabe o que eu tô fazendo Menino, doido de ser Tá vendo? Chora não Chora não Eu nem tô chorando Você é uma pessoa Eu não tô chorando É o caminho tão bom É de nada Obrigada Eu não tô chorando Eu não tô chorando Eu não tô chorando Vou pegar ela com ele Oi Amor Preciso mais de um baú O que esses cachorros estão falando aí? A verdade é um lobo É dois ou um? É um? É um? É um? É dois Oito Eu vou fazer oito Riquem Posso fazer? É É um Mábanho É um Mábanho É É É É É É É